Essa percepção diferente das cores pode acontecer entre os seres humanos também, dependendo do funcionamento do mecanismo do olho de cada um. Uma pessoa com daltonismo, por exemplo. As células da nossa retina responsáveis pela visão das cores são chamadas de cones e elas nos ajudam a perceber a diferença entre três cores básicas, o vermelho, o verde e o azul. As demais cores são combinações dessas cores básicas. Pessoas com a visão normal, que conseguem enxergar essa diferença, têm o que é chamado de tricromatismo. O dicromatismo acontece quando a pessoa só distingue duas cores básicas. O tipo mais comum, realmente chamado de daltonismo, acontece na deficiência para distinguir entre o verde e o vermelho e a pessoa tem dificuldade de diferenciar tonalidades dessas cores, podendo confundir. Um dos meus filhos, o Theo, tem daltonismo e muitas vezes alguns tons de laranja ou verde para ele são a mesma coisa. A gente descobriu isso quando ele era pequeno, na época escolar, porque ele era extremamente inteligente. Fazia exercícios super difíceis de matemática, de cabeça, sem nem fazer cálculo no papel. Mas quando chegava um exercício simples para falar sobre as cores das formas geométricas, ele errava. Então a gente precisou descobrir uma outra forma de trabalhar e ensinar as cores para ele. Existe também uma outra forma de deficiência, muito mais rara, chamada de acromatopsia, em que a pessoa enxerga tudo em preto e branco.